E Gustavo Lima vão animar o Boteco do Ratinho. Continue aqui no SBT. Aliás, mandar um abraço pra toda essa galera curtindo a decisão. E olha que tem galera pra caramba na Rede Massa, com a sua sede em Curitiba e cobrindo todo o estado do Paraná. A bola recuada para o goleiro Muriel. Começou muito bem a sua temporada do goleirão Muriel. É o fundamental...